O resultado disso tudo é que a economia brasileira está indo razoavelmente bem, não tem fundamento um certo pessimismo que nós notamos em certas análises que são feitas por aí. Então, quando você conversa, o setor de construção está crescendo, o setor automobilístico está crescendo, o setor eletrônico está crescendo, o setor químico está crescendo e assim por diante, então nós podemos verificar que não só a economia brasileira cresceu razoavelmente bem no primeiro semestre que já terminou, como no segundo semestre poderá também seguir uma trajetória semelhante. É claro que nós verificamos vários problemas, cada setor tem os seus problemas, nós ainda temos problemas que vêm da crise internacional que ainda não foi superada, mas mesmo neste ponto de vista, existe alguma perspectiva um pouquinho melhor da economia internacional neste segundo semestre. No primeiro semestre tivemos problemas, a China desacelerou, mas quem sabe ela parou de desacelerar, começou a acelerar, a Europa começou a dar uma melhorada e os Estados Unidos estão indo um pouquinho melhor. Então, se não ainda em 2013, mas em 2014, nós deveremos ter uma gradual retomada da economia internacional que vai ajudar a economia brasileira. Portanto, eu vejo que neste segundo semestre nós temos vários fatores positivos que deverão impulsionar a economia brasileira. Em primeiro lugar, a queda da inflação. A inflação no primeiro semestre, ela causou algum estrago, ela diminuiu o poder aquisitivo de uma parte da população. A boa notícia é que a inflação já caiu e que já começa a haver a recomposição do poder de compra dos segmentos que foram afetados. Isto deverá, juntamente com o aumento do crédito que também está ocorrendo, gradualmente o crédito do setor privado está aumentando. Com isso, nós deveremos ter algum estímulo para a volta do consumo varejista. O consumo varejista não foi bem no primeiro semestre, mas começa a dar uma virada e poderá ir melhor no segundo semestre. Nós ainda temos o problema do FED e do câmbio. O câmbio volátil é um problema para alguns setores, porém, para a indústria que está aqui, o câmbio desvalorizado será um estímulo porque aumenta a competitividade da indústria brasileira. Alguns setores já estão exportando mais, manufaturado, por exemplo, a indústria automobilística aumentou em 20% as exportações nesse primeiro semestre e eu acredito que isso já é o resultado de medidas de desoneração que foram dadas para vários setores e também o novo câmbio que torna o produto brasileiro mais competitivo. O grande evento deste segundo semestre, Robson, será as concessões. As concessões que estarão sendo objeto de leilão nesse segundo semestre e que vão dinamizar a economia brasileira, aeroportos, alguns já estão sendo reformados, construídos, outros que serão leiloados, portos que também estarão sendo leiloados, setor elétrico, a cada 15, 20 dias temos um leilão que está acontecendo. Agora entrarão o leilão do setor de petróleo, muito importante, o leilão das rodovias. E eu deixei muito claro aqui para os empresários que a nossa estratégia, a estratégia do governo é tornar esses leilões atrativos para o setor privado, dando a possibilidade de rentabilidade. Então a rentabilidade elevada vai atrair o setor privado que vai concorrer e vai definir qual é a rentabilidade efetivamente que vai acontecer. Nós melhoramos muito o sistema de financiamento, reduzimos o custo de financiamento e ele viabiliza tanto as rodovias como também as ferrovias que serão leiloadas em seguida. Então com esse grande programa de leilões, de concessões, mais um câmbio mais favorável para a indústria particularmente, a agricultura continua crescendo bem. O investimento que no primeiro semestre cresceu muito bem, o consumo de bens de capital cresceu mais de 15% no primeiro semestre, significa que ele poderá ter continuidade no segundo semestre. Então o investimento já está retomando e ele dinamiza a economia brasileira. Nesses termos, não se justificam determinadas análises que eu tenho visto, que dizem que nós não vamos crescer nada no segundo semestre, ou que dizem que em 2014 nós vamos crescer 1%. Quer dizer, realmente não tem fundamento nenhum, não só nas análises que nós, governo, fazemos, mas na perspectiva que o setor privado faz. Aliás, a CNI está divulgando um boletim aqui, cujo título é, se você me permite aqui, melhora a confiança da indústria em agosto. Portanto, a confiança que tinha caído, de fato, em função de eventos que ocorreram, principalmente em maio e junho, a questão do FED, a questão das mobilizações populares, a confiança está retomando e ela é fundamental para incentivar, para animar o empresário. Porque o empresário, ele tem que estar animado, ele tem que ter o chamado espírito animal para ir atrás do investimento e do lucro que ele persegue. Então, eu acredito que essas condições estão sendo estabelecidas e nós continuaremos nessa trajetória que já começou no primeiro e segundo trimestre deste ano. Legenda Adriana Zanotto